Eu acho até que vale a pena comentar um pouco do setor, que é um setor difícil, acaba sendo bastante impactado por taxa de juros, questão do financiamento, atrapalha, a gente viu bastante gente fazendo financiamento imobiliário, ali na pandemia estava TR mais 7, foi para TR mais 11, isso acaba impactando o setor como um todo. Então é um setor que acaba sendo um pouco questionado no mercado. E a direcional, até pelo modelo de negócio, pelo posicionamento mais para baixa renda ali, muito focada no Minha Casa Minha Vida, acaba conseguindo surfar melhor isso. Acaba conseguindo ter um controle melhor dos seus custos e até da velocidade de vendas dos seus projetos. Então acaba sendo mais resiliente, acaba que a nossa escolha, a nossa principal aposta do setor. E aí, passando um pouco mais, o que é bem interessante para esse tipo de companhia, ela consegue crescer e capturando a alavancagem operacional, então a gente vê as despesas crescendo abaixo do crescimento de receita. Isso faz com que, como ela também é pouco alavancada, muito importante falar isso, a gente sai de uma Selic de 2 para 14. Tem muita empresa que estava bastante alavancada, e aí o resultado operacional é todo corroído pela despesa financeira. No caso da direcional, não. Como ela tem bastante caixa e tem um endividamento bastante saudável, a despesa financeira acaba sendo baixa. Então faz com que o lucro dela tenha sido bem positivo, como você comentou, acima crescendo bastante, mais de 90%, e gerando caixa. Porque uma coisa também que a gente comenta bastante, uma coisa é lucro líquido, que é uma coisa contábil. Outra coisa é geração de caixa, dinheiro na tesouraria da companhia. E o que a gente viu aí nos últimos trimestres é que ela tem conseguido, de fato, também gerar caixa. Então nos últimos 12 meses ela gerou 120 milhões de caixa, o que é bem positivo. E aí E aí Obrigado.